E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak E aí 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 Nossa, essa arma da Fênia tá muito boa. Hoje é dia de fazer side mission. Eu vou jogar uns 30 menotinhos. Depois eu vou assistir alguma coisa. Tá mais resistente. Seja só. Seja só. Seja só. Um abraço, por favor. Sério, ele gasta esse... Ah, vou ter que gastar aqui né, vou gastar um aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. As if I need money. Already reloading. Take a bow and exit stage right. Round of applause, please. Nossa. Eu não sei pra onde que usa esse aqui, mas... Vamos terminar aqui. Ah, 30, mano. Você tá de brinques. Eu só vou terminar esse aqui e... Não jogo mais. Desse tipo aqui. Não jogo mais. O que é isso? Objeto complete. A grande surpresa. Um round of applause, por favor. Oh, mas vai mais do que isso. 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 Oh, mas vai 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 do que isso. A CIDADE NO BRASILE As if I need... Camera pulls in on our star! Already reloading. Objective complete. A big surprise. Nice. Shall we do an encore? Don't we pay people to do our recycling? What? What? Oh, basta. Oh, basta. Already reloading. Ah, que fã. Ae. Ae. Possa, eu demorei. She stoops to conquer. Ae. Ae. O que é isso? Maria, você pode ouvir? Isso é completo! Eu estou me assustando. Muitos de pessoas estão me assustando. Vem rápido! Maria! Maria! Missão... 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 9 long nights... Em nome da minha casa! Não pode fazer nada. Engage! Seale a área! Eu não fui a sua primeira escolha? Take a bow... Exit a stage right. . . . . Ah! Ae! Skipped! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 oi oi e kít q a e Ahhhh... Fanny. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Oh! Benji Janty Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? Oh 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 It's good Oh Mariah Oh It's good It's good o que 41 de novo a chega chega projetor auxiliar 122 eu vou comprar um projetor auxiliar eu vou juntar pra depois pegar essa arma Unlimited Revolve-en-glow 150 tem 38 dias pra terminar Tchau. 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 Não há chance de me atingirar a minha vida. Muito bom. Muito bom. Agora mais jovem. Agora mais jovem. O que é o Prometa e o Stemina? O que é o Prometa? ... ...é...? ... ... ... O que? Vai com os suquinhos, aqui também, suquinhos, eu ia conseguir, suquinhos Cara, não vai dar tempo, uma vez mais Eu não tenho chance de me触ar uma chance Eu não tenho chance de me触ar uma chance Tchau. Ah, que difícil, vai tomando no cu. Não faço mais. O que que tem na base? Eu não tô entendendo. A base tá amarelo. Por que a base tá amarelo? Eu não tô entendendo. Ah, velho. Oh, Special Gift. Oh! Ah, que beleza. Ah, agora eu tô melhorando a Salova. Hum, que bacana. Tem um monte de negócio. O que eu posso comprar com 400? Ah, eu vou comprar um negócio aqui. Floor. Instrument. Holograma. Ah, combate o record. Floor and Mirror. Instrument set. Hum, ela já tem esse aqui. Ah, olha aí. Ah. as torre toda a grana Vamos dar presentes pra Fanny E aí Fanny Eu trouxe uns presentinhos aqui pra você Esse aqui Oh Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Coleção com chapéu Mais presentes Gumball Records System Bom dia 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 Boa Eu deveria ter sido quando você nos viu. Tivemos que... Por que essas armas auto-load? Ninguém pensa sobre essas coisas. Isso... não funciona com a data. Suspend. Muito difícil essa porcaria. Amanhã vai resetar, então eu não vou jogar. Dispatch. Eu já joguei isso aqui. Eu não vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu já estou me Denis da 1700 corятьente. Se 같은데? Eu vou jogar. Mantenha a formação. Mantenha a formação. Mantenha a formação. Fully loaded. Target down. Mantenha a formação. Mantenha a formação. Mantenha a formação. Mantenha a formação. E aí 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 Don't rush me. I've only just finished debugging it. Don't rush me. I've only just finished debugging it. Why don't these guns auto-load? Rude. Does nobody think about these things? Should have done when you saw us. Getting killed like this? Irrational. Is anybody hurt? Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Cooperation can be risky. Don't rush me. I've only just finished debugging it. Root force attacks are so last year. Why don't these guns auto-load? I've only just finished debugging it. Did it run when you saw us? Getting killed like this? Irrational. Did they run through? What do you think? Then i had lost. I missed. I missed. Ah, cara, tem tanta coisa pra fazer. Ah, cara, tem tanta coisa pra fazer. Forças inimigos. Fale-se. Fale-se. Maledito... Fale-se. 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 Como assim, cara? Eu tô coberto aqui? Que mentira. Que mentira. Que mentira. Não esqueça de me enviar os recordes de combate. Que mentira. 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 Ah... Ah... Hang back. I'll deal with this. Engage. Seal the area. Fully loaded. I wasn't your first pick? Ah... O que é isso? A câmera está na nossa estrada! Vámonos, eu vou lidar com isso. 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 Vamos lá. Fully loaded. Nine long nights. In the name of my own wounds! Suppressive fire. So, do you realize you need me then? Camera pulls in on our star. Why do these guns auto-load? Dude, does nobody think about these things? Leave it to me. Suppressive fire. Nine long nights. In the name of my own wounds! Ah, cara. We're going to die. We're going to die. doin' this. It's thearks as well. Then, we go anhожу... do we go too? Alright. Ah! Falta tantos blocos! 5 logísticos no level 5 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Aguardem os próximos vídeos. Valeu!